Deus ama Jonas Deus ama você Você tem errado com palavras Ou com atitudes Ou com gestos Mas olha aqui Deus ainda está aqui para te falar Eu te perdoo Coloca na posição de vaso Você errou aqui hoje Mas você aprendeu que não pode Então você levanta Porque o caráter de Cristo É aperfeiçoado na nossa vida Dia após dia Porque a palavra de Deus É aperfeiçoado e nos liberta Dia após dia Aleluia Porque se você não caísse Como que o poder de Deus ia se aperfeiçoar Como que as pessoas iriam ver a glória de Deus em sua vida Mas aqui Deixa eu te falar Mesmo que você errou hoje Mesmo que o irmão ainda olhe para ti E fale Olha lá Desobedeceu Olha o que aconteceu com ele Sabe de uma coisa As pessoas tentam colocar ponto final na sua história Mas Deus Ele escreve tudo de novo E para Deus Nada é impossível Mesmo que as pessoas digam Você está lá No fundo do poço Não tem solução Meu irmão Olha aqui Deus criou o céu A terra Os animais Tudo que é a lei Deus te formou Com tanto amor Com tanto carinho Não temas Porque o seu nome está na palma da mão de Deus E ele nunca esquece de um filho seu Aleluia Por mais que o mundo tente te arrastar Tente te aprisionar Jesus Ele está passando todos os dias Ele está falando Eu te liberto Eu te reclamo Eu te transformo Eu te salvo Eu te curo Eu estou contigo Aleluia Mas quando as vezes Nós ouvimos as pessoas Nós ouvimos nós mesmos Enquanto Jesus Está falando Na palavra dele Que nos ama Quantas vezes Nós não obedecemos A palavra de Deus Quantas vezes Nós deixamos Jesus Para amar uma pessoa Que nem ama mesmo De verdade Como muitas das vezes Eu me amastei E falei Ah, hoje não Hoje eu vou namorar Meu irmão Não desobedeça Espere no Senhor Confia no Senhor Que o melhor Ele fará O tempo certo Deus Ele não está aqui Falando assim Eu quero te dar namorado Deus Ele fala Eu quero te dar uma família Eu quero te dar um marido Que é temente a Ele Primeiro Que ame a Deus Primeiro Porque Deus sabe O que é melhor Para você e para mim Muitas coisas Que saem da nossa vida Nós falamos Ah Senhor Por que Eu queria dessa forma Algumas pessoas Que Deus tira É livramento Sabe por que Porque Deus tira Aquilo que você acha Que é bom Para mandar o melhor Sabe por que Porque Deus Ele te ama Porque Deus cuida de você E vela sobre a palavra Dele A palavra do Senhor A palavra do Senhor diz Que nós comeremos O melhor Dessa terra Hoje Deus Ele está te oferecendo Como é o melhor Dessa terra Meu irmão Meu amado O melhor Dessa terra Não é um beijo Não é um abraço O melhor que existe Nessa terra É a palavra De Deus É o Espírito Santo É aquele que te comporta É aquele que te liberta É aquele que te restaura É aquele que está com você Nas piores horas da sua vida Aleluia Porque Jesus é único Enquanto Jonas estava ali dentro Naquele barco Tinha muitos à volta Mas teve um momento Que Jonas teve que ficar Ele e Deus Foi no momento Que Ele se prostorreu Quantas vezes Tem muitos À nossa volta Mas esses muitos Não podem resolver O que você O que você O que a nossa alma precisa Aleluia Glória a Deus Então meu irmão Confia só no Senhor Aleluia Oi, chore Exalte Glorifique O poder da tua oração A tua oração Tem um grande poder Quando você começa A clamar ao Senhor Quando você começa A orar ao Senhor Se você estiver andando Se você estiver sentado Ali neste momento Satanás começa a se irar Satanás começa a ficar furioso Satanás começa a tentar Pular em você Ele tenta fazer algo Para te parar Mas uma coisa Deus manda logo Um batalhão de anjo Deus te coloca Armadura e tempestes Sem Deus E não há demônio nenhum Que mantém O que você está diante de você Oh, aleluia Satanás começa Então planejar algo Contra a sua vida Mas Jesus está te dizendo Olha aqui meu filho Quem luta por você Sou eu Não há demônio Não há potestade maior Porque eu sou Deus Eu sou teu Deus E eu tenho todo o poder Para fazer o melhor Para você Amém Muitas vezes você Entra dentro da tua casa Então Satanás fala assim Olha aí como que está A situação Na tua casa Ah Jesus Mais uma coisa Eu te digo Meu irmão Deus No momento certo Ele vai lá E faz o milagre acontecer Eu não sei qual parte Que você está precisando Dentro da tua casa Mas eu sei de uma coisa Que Jesus Cristo Ele está mandando anjos Lá na tua casa Neste momento E repreendendo todo o mal Que quando você colocar o pé Dentro da tua casa Você não vai ouvir nada Você não vai sentir nada Você vai sentir Somente o poder de Jesus Dentro do teu lar E a misericórdia de Deus E o poder do Senhor Fluindo dentro da tua casa Aleluia Glória a Deus Então nessa noite Eu te falo Faça como Jonas Olha ao Senhor Reconheça Aonde você errou Reconheça Aonde você caiu O que está fazendo E volte pra Jesus E volte a praticar As boas obras E volte a louvar E volte a orar E volte a ler a palavra E volte a obedecer E a ouvir a luz O Espírito Santo Amém Em nome de Jesus Amém Eu te agradeço A oportunidade Amém Glória Aplausos Aplausos Amém 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 A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém?